O mês de janeiro é marcado pela cor verde, com alerta sobre o câncer do colo do útero, o terceiro turma maligro mais frequente nas mulheres, segundo o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer. Especialistas alertam. A prevenção continua sendo, então, o principal, o melhor remédio. A reportagem está aqui, pode balançar. O verde no mês de janeiro representa uma campanha nacional que visa conscientizar as mulheres sobre a importância do combate e prevenção ao câncer de colo do útero. O assunto é pauta presente neste posto de Estratégia da Saúde da Família, no bairro Altinópolis, em Governador Valadares. A médica Sara Ferraz realiza os atendimentos preventivos na unidade. Ela revela quais são os primeiros sintomas da doença e como é o processo de infecção. Normalmente, os sintomas do câncer de colo de útero são tardios. Inclusive, é por isso que a gente faz essa prevenção com o colpo citológico, que é o preventivo, conhecido popularmente. Mas, quando a paciente tem sintoma, ela tende a ter sangramentos vaginais diferentes e dores na pelve. O exame capaz de detectar alguma anormalidade no colo do útero é o colpo citológico. O enfermeiro Cláudio Neto explica como é feito o procedimento e garante que é rápido e sem dor. O colo do útero, quando a mulher não está gestante, ele tem mais ou menos esse mesmo tamanho, perdão, o útero. E o colo se assemelha a essa parte aqui, onde a mão está sendo ilustrada como o colo. E a gente faz uma coleta de células dessa parte. A gente utiliza uma espátula, chamada espátula de alho, e a gente faz um raspado aqui com essa espátula. Coloca numa placa pétrea, utiliza uma escova para acessar mais profundo a endossérfice. Gira 360 graus e, quando eu faço isso, eu coletei células desse local, material secretivo que tiver. Isso vai para o laboratório. No laboratório, a gente consegue fazer análise do material que foi coletado e verificar se tem células precursoras de câncer. A tal Ana Kelly deu à luz ao terceiro filho há três meses. Na manhã de hoje, ela esteve mais uma vez no posto médico para uma consulta preventiva. A auxiliar de cozinha não tem dúvida ao afirmar que a prevenção é o melhor tratamento. A melhor parte que tem é se está vindo para fazer, para acompanhar sempre se está tudo bem, se está ótimo, mesmo se está limpo, cordutro. Então, se está vindo fazer. O câncer do colo de útero pode ser identificado com precisão a partir de 25 anos de idade. E um detalhe, a gravidez não impede que as mulheres realizem o exame. Se a paciente tiver uma rotina preventiva e alguma lesão for constatada, o tratamento pode ser pré-cancerígeno. Quando a gente identifica lesões no preventivo, muitas vezes essas lesões são do jeito que a gente fala pré-cancerígenas. Então, ainda não são um câncer, mas tem potencial de desenvolver. E nisso a gente já faz a retirada dessa lesão e normalmente o controle é bem tranquilo. Existem 70 unidades médicas aptas a fazerem um exame de copocitologia oncótica na cidade. Mas é preciso ter atenção sobre a periodicidade recomendada pelos especialistas. Esse exame deve ser feito anualmente. Todo ano ela deve fazer, porque eu consigo minimizar as possibilidades de um câncer surgir com um espaço maior de tempo. Quando ela faz dois anos seguidos esse exame e ele não identificou nenhuma normalidade, aí a gente dá a possibilidade desse rastreio ser feito a cada dois anos, ou dois anos e meio, e até 65 anos. Aí após os 65 anos ela é liberada do procedimento. Se a medicina recomenda e os especialistas reforçam, a sugestão é valiosa. A rotina de exames preventivos pode te ajudar a ter uma vida mais longa, saudável e feliz. A conscientização sobre autocuidado é sempre importante. A gente só precisa tomar cuidado para a gente não assustar a população, em vez de conscientizar. Ah, isso é importante, né? O trabalho de conscientização não é para ficar dando susto em alguém não, né? Um dia desse a pessoa falou, mas por que você faz esses exames? É porque eu cheguei numa faixa etária que é importante que eu faça o exame. Ah, mas quem tem que fazer exame é quem tem doença. Mas como é que eu vou descobrir que tem doença? Só fazendo exame. Graças a Deus não tem doença nenhuma.